Mais um vídeo de truques pra você aumentar o seu engajamento nos stories do Instagram, eu sei, eu sei Engajamento tá sofrido, entendeu? Existem algumas certas épocas do ano que o engajamento dá uma caída mesmo, dá uma mudada É um saco, eu sei, mas esses truques aqui que eu vim te trazer, essas informações secretas do Instagram Pra te auxiliar aí, vão te ajudar muito a você aumentar o seu alcance nos stories Então fica comigo nesse vídeo até o final, papel e caneta na mão pra você anotar todas as dicas E aplicar no seu Instagram e vambora comigo pro vídeo Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Aqui você aprende tudo o que você precisa pra crescer no Instagram, ganhar vários seguidores E aumentar de verdade o seu engajamento Então se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no meu canal Se eu já te ajudei em algum vídeo, deixa muito like pra mim, porque o like também me ajuda muito E vai lá no Instagram e me seguir, arroba meugebonito Bom, o primeiro truque que eu gosto de usar aí nos stories, que não é bem um truque, vai Ele tá mais pra estratégia, porque você tem que ter uma consciência de conteúdo aí Bem refinada pra você conseguir fazer esse truque nos seus stories Mas é você saber intercalar o seu conteúdo nos stories, né? Ter o que eu chamo de equilíbrio, ter um equilíbrio nos stories Pra que você consiga manter a galera por mais tempo possível nos seus stories Por que isso é tão importante? Quanto mais tempo uma pessoa fica nos seus stories do Instagram Fica ali usando o seu conteúdo, assistindo o seu conteúdo Mas o algoritmo do Instagram entende que o seu conteúdo é bom e ele mostra pra cada vez mais pessoas Lembra? O jogo do Instagram é vencido pelas pessoas que conseguem manter as pessoas por cada vez mais tempo dentro do Instagram Tá? E como é que a gente faz isso? Com um conteúdo bacana E o equilíbrio nos stories, ele contribui muito pra isso Então, se você aparece no story e começa a falar, 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 falar um monte de coisa A pessoa vai se cansar e vai sair Se a pessoa abre os seus stories do Instagram e tem um monte de repost, repost, repost De um monte de perfil aleatório A pessoa vai achar um saco e vai sair Então você precisa ter um equilíbrio no seu conteúdo Se a pessoa só vê que tem um monte de fotos Sua foto, 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 foto nos stories Ela vai se cansar daquilo e vai sair Tudo que é demais enjoa, cara, não adianta Então o ideal é você ter um equilíbrio no seu conteúdo, sabe? Posta um pouco de vídeo Aí, tá, já postei aqui uns 4 vídeos falando Chega de falar, já viu que postou muito Agora posta um bumerangue Aí tu posta uma enquete, caixinha de perguntas Responde umas 4 caixinhas Depois tu volta a falar de novo E aí você vai tendo um equilíbrio Um pouquinho de vídeo, um pouquinho de foto, um pouquinho de bumerangue, entendeu? Isso também serve pro seu tipo de conteúdo Então, quando você vê que você tá falando muito da sua vida Nos stories, tipo, ah, você já postou seu café da manhã Seu treino na academia Seu almoço e você ainda não falou nada do seu nicho Pô, tá errado Você tem que ter um equilíbrio aí Um pouco de nicho, né? Do conteúdo do seu nicho aí Ah, Ana, meu Instagram é sobre vida fitness Beleza, fala sobre o seu treino Fala qual treino que você fez hoje Fala o que você sentiu dificuldade Fala o que você foi bem sucedido Nos stories isso, né? Porque esse é conteúdo de story Então você vai lá, fala um pouco Ah, beleza, já falei sobre o meu nicho Pô, beleza, agora eu vou falar sobre alguma coisa aqui da minha vida Sei lá, vou fazer meu cabelo Sei lá, falar sobre trazer um pouco do seu lifestyle O seu lifestyle também Porque o lifestyle também engaja, né? Eu sempre falo isso Todo perfil do Instagram Tem que ser um pouco blogueirinha mesmo, entendeu? Falar do dia a dia Falar da sua vida pessoal também Até o ponto que você se sente confortável Claro, né? Sei que nem todo mundo fica confortável em expor a vida toda assim na internet Exponha o quanto que você se sente confortável Mas é importante você expor Pra você humanizar o seu Instagram E aí você conseguir conectar cada vez mais o público Gente, é muito psicologia o Instagram, não adianta Segundo truque é você usar o mesmo bom dia todos os dias Já falei isso em alguns outros vídeos aqui do canal Sobre stories Inclusive aqui no meu canal tem uma playlist só sobre stories de Instagram Truque de stories, sound stories, roteiro de stories Tem várias coisas aqui sobre stories Vou deixar alguns vídeos linkados aqui embaixo Pra você assistir depois que esse vídeo acabar Mas o mesmo bom dia todos os dias Ele faz com que as pessoas voltem nos seus stories todos os dias Entendeu? Tem que ser um bom dia fácil Por exemplo, tava aqui tomando meu café, né? Aí tipo assim, você acorda, tira uma foto do seu café da manhã Só a foto de uma xícara de café É o suficiente Se você puder fazer isso todos os dias nos seus stories É o que vai fazer aquele conteúdo de repetição É a mesma sensação Já usei esse exemplo outras vezes, vou repetir Sabe aquela sensação que você tem de gostosinho Quando tá passando aquele filme velho na sala da sua casa Que você fala Puts, vou parar aqui no sofá pra poder assistir esse filme que eu já assisti 500 vezes Mas eu vou assistir porque eu gosto Porque é confortável Entendeu? Porque é previsível Você já sabe o que vai acontecer Por isso que é gostoso Seu cérebro, né? A psicologia explica isso Seu subconsciente gosta de assistir de novo aquilo que ele já assistiu Porque ele já sabe o que vai acontecer Então traz aquela sensação de segurança Nem sempre o que é novo nosso cérebro gosta Porque a gente fica meio desconfortável Fica meio inseguro Muito louco, isso é psicologia, tá? Mas você trazer o mesmo bom dia todos os dias no seu Instagram É essa mesma sensação de quem tá te assistindo falar Vou lá assistir o story da fulana de novo Porque eu já sei o bom dia que ela vai usar E aí depois do bom dia tem a sequência do conteúdo dela Mas o bom dia eu já sei o que é Eu vou lá ver de novo, né? Quem faz muito isso é a Virginia Fonseca Ela sempre dá o bom dia dela com a mesma dancinha Que geralmente é a música do Zé Felipe, do marido dela, né? A música dele nova, enfim Ela faz a dancinha todos os dias Óbvio, viu? Pra ensinar a galera Pra incentivar com que a música viralize e tal Mas é confortável Você já sabe a dancinha Você já sabe a música Mas você vai lá assistir todo dia o mesmo bom dia Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bó Você vai lá assistir e ela faz todo dia E você vai lá assistir porque é confortável Próximo truque é você ter o hábito de incentivar Olha isso, cara Olha isso Você ter o hábito de incentivar Em que as pessoas te chamem no direct Por que isso? Eu mesma não consigo responder todos os meus directs Então por que eu tenho que incentivar? Porque quanto mais directs você recebe das pessoas Mais o Instagram entrega seus stories Como assim? Sim, muito louco isso, né? Mas é muito simples de entender O algoritmo entende Tipo assim, se você manda mensagem pra um famoso Sempre que esse famoso postar alguma coisa O Instagram vai te mandar o conteúdo dele Você responde o story de uma blogueira Pode fazer o teste aí no seu Instagram Você responde o story de uma blogueira Aí o Instagram entende que essa blogueira é muito importante pra você E aí ele fica mandando aquele conteúdo pra você de novo, né? Ou os próximos conteúdos ele manda de novo pra você Porque ele entende que essa pessoa é importante Até porque você não mandaria mensagem pra ver que você não gosta A menos que você vá fazer uma discussão, bater boca Aí beleza, mas no dia a dia, na vida real Você só manda mensagem pras pessoas que você gosta, concorda? E lá nos stories funciona basicamente assim Agora, se a pessoa te manda mensagem Porque você falou alguma coisa nos stories Imagina quantas mensagens você não vai receber E se você consegue isso com alto fluxo de pessoas O Instagram já pensa o quê? Caraca, essa pessoa aqui é muito importante pra um monte de gente Vamos mostrar o conteúdo dela mais vezes pra mais pessoas E a viralização vem Então crie diálogos de provocação nos seus stories, sabe? Sabe uma fofoca muito louca Sei lá, o Big Brother, sei lá, a Copa do Mundo Alguma coisa aí, algum assunto que tá em alta Tá todo mundo falando Dá sua opinião sobre o assunto E peça a opinião das pessoas também A galera vai te encher de mensagem no direct E você responde Aí vai continuar te respondendo E aí, bola de net de engajamento Muito louco, né? De nada Vou te dar aqui o último truque Pra você aumentar muito o seu engajamento nos stories Mas se você ainda não se inscreveu no canal Vacilo da tua parte Eu sei que muita gente que assiste esse canal não é inscrito, cara Como assim? Que vacilo Sério, se inscreve agora, por favor Porque você vai estar me ajudando Tô aqui fazendo um conteúdo pra te ajudar Em troca da tua ajuda Então me ajuda também A vida é uma troca, entendeu? Então me ajuda também Se inscreve aqui no canal Deixa o like pra mim Porque assim você está me ajudando Aí eu faço o quê? Eu fico feliz E venho aqui trazer mais dicas pra você Crescer no Instagram também Todo mundo cresce no Instagram Todo mundo cresce na internet Olha que maravilhoso seria o mundo Se não fôssemos todos assim Então deixa o like aí Vai lá no Instagram Seguir ArrobaMeuGBonito E vamos pra última dica Mais, meu amor É o quê? É você estimular interação Exatamente Interação Como? Botando uma caixinha de perguntas Botando as enquetes Botando medidor Termômetro O que você quiser Que faça a pessoa tocar na tela Pra responder de alguma forma Entendeu? Qualquer coisa que você faça ali Qualquer item de interação Vai te ajudar Não interessa qual Mas vai te ajudar Porque o Instagram entende Que a pessoa assistiu Entendeu o conteúdo E ainda se manifestou ali Na opinião dela Isso é ouro Isso é ouro Com engajamento Tá me entendendo? Então Sempre que possível Eu te recomendo quando Nos primeiros stories do dia Então bom dia, seguidores Dormiram bem? Sim ou não? Sei lá Estimula em uma interação Porque quanto mais as pessoas Tocarem na tela Pra interagir com você Mais o algoritmo vai te amar Maravilhoso, né? Fala assim, é maravilhoso, gente Se esse vídeo te ajudou Não deixa de se inscrever no canal Deixar muito like E eu te vejo nos próximos vídeos Não sei se, até a próxima E aí E aí